Demorou, mas finalmente o Google Bard está disponível no Brasil. Se você entrar a bard.google.com, agora vai estar até em português aqui pra gente começar a fazer a nossa conversa com o Google Bard. E está aqui algumas das coisas que você só consegue fazer com ele. Por exemplo, gerar piada sem graça. Brincadeira. Ele consegue, na verdade, fazer aqui, ó. Tem um botãozinho de ouvir. Qual é a diferença entre um pão de queijo e um advogado? O pão de queijo é gostoso. Outra vantagem que ele tem é que se você tem um código, ele tem a opção de você exportar aqui o código direto para o Replit e o Collab. E outra coisa, se você colocar um link, por exemplo, para um post de blog e falar assim sobre o que ele fala, resuma ele pra mim, ele vai ler o post de blog na internet e vai gerar o resumo pra você. Além disso, para todos os textos, aqui do lado direito, no canto superior, a gente pode acessar outras versões do mesmo texto. Ou seja, outras variações que a inteligência artificial já fez de uma vez pra você. Aí tem outras funcionalidades que ainda não estão no Brasil, como, por exemplo, subir uma imagem e aí pedir o Google pra entender essa imagem, mas que imagino que, eventualmente, vai chegar por aqui também. Gostou dessa dica? Me conta aí como que você vai utilizar o Google Bart no seu dia a dia. Será que ele vai substituir o uso do chat APT? Conta aí nos comentários. Obrigado.